Muito bem, alunos. Continuando o nosso estudo de pesquisa operacional com o capítulo de análise e sensibilidade. Lembrando que o nosso curso está aí no nosso site, que vocês vão ver aí. Vocês podem adquirir bem pequenininho para cima, mas é só uma contribuição para eu poder estar estudando e ajudando vocês a aprender. Tá bom? Nós estamos resolvendo o exercício 1 desse capítulo, agora na letra H. Eu tive que dividir porque se fosse fazer um vídeo só, ia ficar um vídeo aí de uma hora e meia, aí ficava meio desajeitado para a maioria das pessoas assistirem. Tá bom? Então vamos lá. Tá aqui o modelo, aqui o quadro final, tá? Qual o limite para o aumento da disponibilidade do recurso R2, que mantém a informação contida em seu custo de oportunidade? O R2 está aqui com o XF2. Ele, como a gente pode verificar que o 0,75, ele é escasso. Então a gente vai ter que fazer um cálculo aqui para descobrir a variação desse recurso. Então o recurso R1 eu vou chamar aqui de, ó, R2, perdão, de variação 2. É bem simples fazer esse cálculo. O que a gente faz? Eu vou usar essas duas colunas aqui, ó. Eu pego esses valores aqui, só das linhas dos recursos. Então 7, 3 e 12. Somo com esses coeficientes aqui, menos 0,25. 0,25 e 0,25. Multiplicados por V2 e vou igualar isso a 0. Eu vou estar fazendo as contas de variando esse valor aqui com esses aqui, respectivamente, cada linha. E o resultado tem que dar no mínimo 0. Não pode estar dando negativo. Então vamos fazer as contas. 7 menos 0,25 vezes V2 igual a 0. E aí a gente vai ter V2. O 7 passa para lá. 7 dividido por 25 vai dar menos 7. Dividido por 0,25. 28. Positivo, né? Porque vai ficar menos 7. Dividido por menos 0,25. 28. 3 mais 0,25. V2 igual a 0. Aí o 3 passa negativo. Aqui é positivo e esse vai dar negativo. Vai ser 3 dividido por 0,25. 0,25. 12. Duas casas aqui. E por fim, 12 mais 0,25. V2 igual a 0. V2 também vai ser negativo. Esse aqui passa negativo. 12 dividido por 0,25. 0,48. Tudo bem. Eu tenho esses 3 valores. Será que podem ser os 3? Aí é que vem a nossa dúvida. Opa, perdão. Sem derrubar a câmera. Então eu tenho que fazer um teste de cada um. Então cada um desses 3 valores eu tenho que substituir nessas 3 contas. E o resultado tem que dar positivo. Eu não preciso saber o valor do resultado. Eu só tenho que verificar se ele é positivo. Porque aqui sempre o valor tem que ser positivo. Não vai poder ser negativo. Então assim, o 28. Eu não vou nem testar aqui porque aqui eu fiz igual a 0. Então ele deu 0. Como ele é positivo, aqui na segunda, vezes positivo, vai ficar positivo. Mais 3, positivo. Como ele é positivo, aqui na terceira, vezes 0,25 positivo, vai ficar positivo, mais 12 positivo. Deu tudo positivo. Ou 0, ok. O menos 12. Aqui ele dá 0. Não preciso testar. Lá na primeira, menos 12, vezes menos 0,25, menos vezes menos, dá mais. Mais 7, mais 7, deu positivo. E aqui na última, opa, na última eu tenho que testar. Então, menos 12, né? 0,25 vezes 12, vai dar menos 3. 12 menos 3, 9. Deu positivo. Então, ok. Então, ele também passou. Agora eu vou fazer o teste do 48. Menos 48. Aqui ele dá 0. Lá na primeira, menos vezes menos, dá mais, mas deu positivo. Tem que testar aqui na segunda. 0,25 vezes 48, dá menos 12, tá? 3 menos 12, menos 9. Opa, deu negativo. Então, se em alguma das contas deu negativo, ele é descartado. Então, eu fiquei só com esses dois. Colocando em ordem. Menos 12, menor. V2, menor que 28. Beleza? Então, a gente tem aí. E a gente sabe que a variação 2, né? Olha lá. Ele pode sofrer um aumento de 28 ou uma diminuição de 12. Tranquilo? Beleza pura. Caricirim, caricirim. Beleza, 28 se mantém para V2, 28. Tô olhando aqui minha solução. Depois eu vou ter que consertar ali. Mas tudo bem. Ok? Então, como funcionou pro 12. Uai, tá dizendo ali, o mesmo acontece com o valor menos 12. Será que menos 12, será que eu errei? Deixa eu conferir o menos 12 aqui, gente. Aqui ele dá zero. Uai, aqui não dá, não, é. Aqui será que é zero e vinte e cinco mesmo? É. Doze, um quarto, e por cada menos três. Ah, eu errei ali. Então, vou consertar lá na minha apostila daqui a pouco. Beleza, então ele pode estar variando de menos 12 a 28. E aí vem até aquela ideia, né? E se a gente aproveitar e a gente conseguir 28 unidades desse recurso, como o preço de oportunidade dele é zero e setenta e cinco, zero e setenta e cinco vezes vinte e oito, três e o quarto, né? Vinte e oito vezes setenta e cinco, dá vinte e um. A gente ainda consegue aumentar o lucro em vinte e uma unidades. Tá? Se conseguir. Correto? Beleza. Então, tá aí a solução de mais um exemplo, ok? Depois ainda tem a letra I, que a gente vai fazer daqui a pouco. Deixa eu ver qual é a letra I. Ah, sim. Né? Bom, até aproveitar e fazer a letra I de uma vez aqui. A letra I tá perguntando o seguinte. Tem que achar aqui, ó. Qual é o limite para o aumento da disponibilidade do recurso R1 que, como já foi mostrado no item B, qual o limite para o aumento da disponibilidade do recurso R1 que mantém a informação contida no recurso de oportunidade? Vou ter só que achar aqui a letra B. Letra E, letra A. Tá tudo misturado aqui. Isso aqui vai ser alegria. Só um minuto. Mais um. Letra B. Achei. Que é a letra B, ó. Então, bom, como tá escrito aqui, o recurso R1 não é escasso e o valor pode variar do menos 7 ao infinito. Tá respondida a letra I. É só isso mesmo. Ok? Beleza. Então tá todos os exercícios aí feitos. Obrigado. Até mais. Tchau.